Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como que aprender a caçar tem a relação com o marketing digital. Como que, no momento que você entende como funciona, como que trabalha um caçador, você entende exatamente o que é o marketing digital. E eu quero fazer isso a partir de uma história, tá? Eu estou terminando um curso de marketing digital, e na verdade de negócios online, e eu vi uma história que eu achei incrível, tá? Eu vou ajustar ela pra não ficar igual, né? Mas a base você vai entender, que é o seguinte. Havia, né, numa cidade, um caçador, que ele vivia disso, e havia um outro rapaz que estava chegando na cidade, e ele queria aprender a caçar. E daí ele falou com esse caçador mais experiente, cara, eu preciso aprender a caçar, porque eu não tenho o que comer e tal, tu me ajuda? Ele disse, cara, eu te ajudo, tranquilo, faz assim, amanhã, 5 da manhã, vai vir até a minha casa, eu quero que tu traga uma caneta e um papel. Daí esse novato disse, como assim, caneta e papel? Mas a gente não vai caçar, não vai ter que trazer uma arma, uma flecha, o que vai acontecer? Ele disse, não, caneta e papel. Chegaram lá, 5 da manhã, os dois foram pra floresta, e disseram, bom, vamos caçar esse bicho aqui. E daí eles começaram a analisar a rotina do bicho. Olha, ele dorme até as 5, aí ele toma água no rio, daí ele sai pra correr, daí ele pega o sol, daí ele se alimenta, daí ele toma água de novo, e vai pra casa dormir. E eles ficaram ali 2, 3 horas analisando aquilo. Eles descobriram exatamente a rotina do bicho, pra onde que ele ia, quais eram os outros animais que ele tinha medo, se ele tinha um ouvido bom, se ele não tinha, entenderam tudo sobre esse animal. E falaram, bom, amanhã nós vamos vir no mesmo horário, e vamos preparar as armadilhas pra esse animal. E aí o novato disse, tá, mas a gente não vai enfrentar ele, a gente não vai confrontar, a gente não vai invadir o espaço do outro, e disse, não, nós vamos colocar armadilhas pelo lugar que ele passa, e ele vai ser a nossa caça. E ele disse, nossa, interessante, outro dia foram lá, colocaram as armadilhas e pegaram o animal. E esse rapaz pensou sobre isso. E ele viu que, na verdade, pra caçar um animal, pra caçar qualquer coisa na vida, você precisa, na verdade, entender primeiro sobre como que essa caça funciona, entender como que ela pensa, quais são os objetivos de vida dela, como é que é a rotina, como é que é a velocidade, tudo. E depois você coloca, no caso não são obstáculos, mas são recompensas do caminho pra que ela possa vir a se interessar. Sinceramente, se eu pegar essa história pra comprar o marketing digital, é exatamente isso. Eu não diria marketing digital, eu diria marketing. E eu não diria só marketing, eu diria comercial. Por quê? Imagina que eu estou vendendo esse, né, o meu clássico estojo, que eu mostro em quase todos os vídeos, tá? Isso aqui é um estojo de fones, como eu tenho vários fones, eu coloco um estojo pra não se misturar. Então, imagina que eu estou vendendo isso aqui. Eu posso colocar mil reais de anúncio e aparecer pra todo mundo a minha cara, segurando aquele estojo, tentando se compre com o estômago, eu posso fazer isso. Mas, se eu estudar essa história que nós falamos na caça, eu poderia fazer diferente. Eu poderia focar em estudar o que as pessoas que poderiam ter um estojo têm, por exemplo, elas têm mais de um fone, elas gravam vídeo pro YouTube, elas trabalham, sei lá, com uma área de consultoria, elas já têm, né, fones caros, elas já têm um estojo. O que eu poderia fazer pro meu chamar atenção? Talvez eu poderia lançar uma linha, estojos que combinam e mostrar várias coisas de estojo. Talvez eu poderia dar um fone junto com o estojo. E, a partir disso, eu vou pesquisar o meu público e eu vou lançar uma oferta no meio do caminho dele. Quando ele estiver navegando na internet, ele vai ver a minha oferta. Conheça o melhor fone do momento. Saiba como guardar os seus fones sem enrolar. Conheça os estojos que combinam com o seu estilo. E o cara vai dizer, nossa, legal, deixa eu olhar isso aqui. Entende que não é uma hora venda direta, não é algo assim, compre agora ou perca. Não, é algo mais ligado a... Utilize esse produto se ele quiser beneficiar você. Entende que é um convite. Se você olhar, toda a conquista é feita dessa forma. Então, comece a pensar assim com o marketing digital. Legal, mano, eu vendo canetas. O que você pode fazer pra atrair esse público de canetas? Você pode mostrar qual é a melhor caneta pra cada tipo de coisa. Você pode explicar sobre canetas. Você pode explicar sobre como, sei lá, recarregar uma caneta. Você pode explicar sobre como criar um sonho de canetas. Como tudo que você quiser. Não, mano, eu vendo quadros. Você pode explicar como compor uma imagem, um quadro. Como fazer o seu próprio quadro. Como colocar um quadro. Como colar. Como isso, como aquilo, como aquele outro. E no final, sempre você vai dizer, olha, se você gostou desse quadro que você está vendo, ou seja, a pessoa já viu, se relacionou, já teve intimidade com ele, eu posso conseguir pra você pelo valor X. Clica abaixo, compre. É muito diferente de simplesmente tacar uma foto no sapato e dizer, compre agora. Tacar uma foto de alguma coisa e dizer, aproveite o desconto. Não. Você está se relacionando. Então, eu gostei muito dessa história, tá? Porque realmente ela representa muito, muito, muito do marketing digital. Muito dessa área comercial, tá? Espero ter ajudado. Espero que você tenha entendido a história. E que você esteja pronto pra caçar o seu negócio, tá bom? Grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Tchau. Tchau.